Bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre criptografia com hardware FPGA, tá? Como que a gente pode usar essa plataforma, para que ela serve, como que a gente vai desenhar um hardware para ela e qual que é o desempenho que a gente consegue chegar ou qual que é o desempenho que a gente consegue atingir usando esse tipo de plataforma, beleza? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, alguns dados reais, algumas coisas um pouquinho mais matemáticas. Se alguém não entender alguma coisa do meio do caminho, pode levantar a mão, pode perguntar, de boa, beleza? Bom, um pouquinho sobre mim. Eu também sou conhecido como judoca, na verdade, na comunidade, na maioria dos lugares as pessoas me conhecem como judoca, então fique à vontade. Sou formado em ciência da computação, tenho mestrado em engenharia da computação na área de criptografia em hardware. Atualmente sou professor universitário, também tenho uma fintech e algumas outras coisas e participo de vários eventos. Quase sempre na área de segurança ou hardware livre. Então, meu foco de pesquisa é sempre hardware e dentro dele segurança, beleza? Bom, primeiro a gente tem que saber, beleza, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer, usar hardware, eu quero usar criptografia, eu quero usar uma FPGA. Para que eu quero usar essa bagagem? Simplesmente porque criptografia tem um custo que às vezes é muito alto para um projeto ou as pessoas olham e dizem, putz, isso aqui é gargalo, eu vou me tirar fora. Esse é um pensamento ridiculamente ruim, certo? Bom, então as pessoas sempre olham a criptografia como custo, seja ele de tempo, seja de processamento, seja às vezes um custo de conhecimento que a pessoa vai ter que aprender alguma coisa nova, seja de utilização, porque o software dela não foi pensado para ter segurança. E aí a gente fica pensando, tipo, tá, beleza, mas o quanto que é esse custo? Bom, alguns exemplos um pouco mais reais. Temos aqui algumas tabelinhas com o Microsoft Z, que é um Atmega 128, mas fazia uma plaquinha de embarcada razoavelmente conhecida na literatura, e aqui a gente tem alguns tempos de execução para ela. Então, a gente tem um trabalho aqui de 2004, que consegue fazer uma operação com curva elitica em crimes de 34 segundos. Tipo, não é muito aceitável uma placa embarcada que você quer que largar e ter uma bateria, ficar processando 100% do tempo, gastar todo o processador durante 34 segundos para fazer uma geração de chave, ou fazer uma atualização de chave, ou uma assinatura ou simplesmente parear com outro equipamento, o que é muito complicado. E aí isso tem sido melhorado ao longo do tempo, a gente chegou aqui em 2008, com 1.4 segundos para curvas binárias e para curvas primas, a gente sempre teve um tempo um pouco melhor, porque a aritmética prima é mais fácil do que a aritmética binária para ser executada via software, que é o caso daqui. Beleza? Se vocês quiserem saber também o artigo, é esse daqui. A implementação é sempre em criptografia, tipo, elípticas em sensores sem fio. Fica aí a referência para quem quiser dar uma hora pesquisada depois. Depois também tem gente que faz esse tipo de criptografia em processadores ARM, então a gente tem aqui um ARM de 600 MHz, é um celular razoavelmente velho, não é um celular moderno, a gente está acostumado com um celular quad-core, 2 GHz, não sei o quê. Aqui é um ARM single-core de 600 MHz, mas só para ter uma ideia, tipo, dos dois tipos de implementação possível de criptografia, que a gente tem a prima e a binária. Bom, alguns outros exemplos da literatura. A gente tem aqui um processador de Atmega que eu consigo fazer em 13 segundos e algumas melhorias que conseguem chegar em 0,69 segundos para fazer um processamento, o que já é razoavelmente aceitável, tá? Não é, tipo, tão aceitável assim, se a gente for pensar num grande computador, numa coisa assim, mas aqui a gente está falando microcontrolador, um Atmega 128, 8 bits, mega limitado, então, para esse nível de processamento está show de bola. Estou falando do ECC, curvilítica. Isso. Bom, e aí a gente começa a pensar, beleza, tudo isso está sendo executado em software, mas software geralmente não é a melhor oposição. Então, quando a gente está falando de hardware, aonde a gente está pensando? Bom, eu sempre que falo de hardware, eu penso em FPGA, tá? E por que FPGA? Dá um exemplo prático. Por exemplo, esse cara aqui, o Weber, ele fez um trabalho, a gente estava comparando curvas nichas e umas curvas genéricas, em cima do corpo de 163 bits. Não é um corpo seguro, atualmente, beleza, eu sei, mas o trabalho dele é interessante para mostrar que, mesmo essa implementação, ele estava consumindo muito tempo, ou ele tinha um gargalo, que era a operação de multiplicação. O que ele fez? Primeiro, isso aqui é para vocês terem visualmente, o quanto do processamento está sendo gastado nessa única operação. E aí, o que ele fez? Ele fez uma operação com hardware, paralelizou e fez algumas outras utilizações dentro dessa arquitetura, e ele conseguiu aumentar a eficiência de 36% para curvas nichas e 20% para curvas genéricas. Com isso, ele conseguiu uma eficiência de 150% no primeiro cenário e 125% no segundo cenário. Simplesmente porque ele mudou a arquitetura, ele não mudou o código, não mudou absolutamente nada, ele só mudou um pouco da arquitetura do hardware dele e ele já conseguiu ter uma eficiência. Então, o hardware também tem uma flexibilidade muito boa. Aqui, para ter uma ideia, eu comentei que ele fez uma alteração na arquitetura, aqui a gente tem um trabalho que, na verdade, eu fiz esse daqui, para fazer um comparativo entre a quantidade de paralelismos e multiplicações, de módulos de multiplicação que a gente tem dentro de uma única FPGA, e qual que é o desempenho e a eficiência de área por desempenho. Tem alguns pontos interessantes a serem entendidos, mas show me the numbers. Qual que é o resultado? Bom, o resultado é que eu posso pegar uma curva com 226 bits e conseguir fazer 5.230 curvas por segundo, o que é um resultado bem legal, considerando que, sei lá, um desktop deve fazer na faixa de 500. Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho certeza que um i7, 47, 70, com uma implementação razoavelmente legal, estava fazendo 200 operações por segundo. E aqui, nessas plataformas, a mais lenta delas consegue fazer 470 operações, 437 operações por segundo. Só que a gente tem que considerar, essa plataforma aqui consome 35 watts, um i7 consome, pelo menos, uma máquina normal, 350. Então, custo energético, eficiência, no final das contas, ao invés de duas vezes mais rápido, ele está 20 vezes mais eficiente, em questão de energia e throughput. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses resultados daqui a pouco, e como que eles foram obtidos, mas só para já dar uma noção do que que a gente vai chegar, que é esse desempenho que a gente está buscando. Bom, então, no final das contas, a gente pode mostrar aqui o nosso software. É um cara legal, um cara bacana, que ele está lá, tipo, às vezes pode da gente, não entrega aquilo que a gente precisa, mas a gente está sempre vendo aquele cara ali. E o Hyder já é um cara mais, tipo, parrodão. Ele está lá, tipo, ele vai executar a tarefa dele, ele, tipo, está nem aí o que está na frente dele, vai derrubar, e show de bola, ele vai passar por cima de qualquer desafio. Bom, algumas perguntinhas rápidas para mim entender para que lado eu tenho que focar o que eu vou falar daqui para frente. Quem de vocês não é da área de segurança? Não é da área de segurança. Não é da área de segurança. Temos alguns. Vocês são de que área? Infraestrutura. 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 Servo público. Show. É legal também. Alguém de vocês não faz nem ideia do que é criptografia? Não. Beleza. Alguém sabe, alguém não sabe que existe simétrica e assimétrica? Todo mundo sabe a diferença de simétrica e assimétrica de fotografia? Sim, sim, algum não, algum não. Um não, dois, três, beleza. Alguém sabe como funciona o AES? Alguém sabe o que é uma curva elíptica? Curva elíptica e pictográfica? Pegadinha aqui, ó. Todo mundo tem noção do que é um hardware? Ou o que é um processador e um coprocessador? FPGA? Alguém trabalha com FPGA? Nossa, duas, três. Três mãozinhas levantadas para FPGA. Acho que temos um novo hacklet. Bom, e agora? Bom, a gente tem então que criptografia nada mais é do que uma técnica que está tentando obscurecer informações, mas é um pouco formal essa definição e a gente sabe que, tipo, a gente quase nunca precisa dela, a não ser que for para explicar que alguém não é da área. Mas aí a gente fica se perguntando, para que a pessoa vai usar criptografia? Seria ela por um caso de status puramente? Por um caso de uma modinha do mercado que está dizendo que tudo agora precisa ter criptografia? Para o Trump não ler meus e-mails? Ou seja, para a gente não fazer espionagem, para dizer que a gente está seguro contra a espionagem? Para que as fotos secretas não vazarem, né? Temos fotos aí que vazam de vez em quando, não é legal? E a gente fica se perguntando, será que mesmo que é para tudo isso que a gente está pensando em criptografia? E a gente chega e a resposta é que não. E a gente fica se perguntando, mas por que não? Bom, a criptografia nada mais é do que um meio de a gente trocar mensagens. Porque a gente tem essa necessidade de comunicação, tá? Todo mundo tem essa necessidade de comunicação e essa comunicação existe desde sempre. Seja ela agora digital, num mundo mais moderno, ou seja ela numa forma mais anológica. A cartinha, o correio, o cara que ia lá entregar na sua casa, né? Ou que agora só chega aqui em caixa, aqui da China, né? Antes de servir para entregar cartas, as pessoas comunicavam por cartas, né? E, desde sempre, também teve pessoas em meio do caminho que quiseram descobrir o que estava nessas cartas, mesmo que as cartas não fossem destinadas para elas. E se as pessoas tinham acesso às informações privilegiadas, as coisas nem sempre acabavam bem. Tá? Bom, falando de novo de criptografia, para aquelas pessoas que levantaram a mão falando que não sabiam que existia tipo de criptografia, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as criptografias simétricas e as criptografias assimétricas, tá? O que seria isso? Bom, a criptografia simétrica basicamente é quando você tem uma mesma chave que abre e fecha o mesmo processamento. Seria basicamente essa caixinha, onde a gente tem uma caixa de ferro protegida, segura e um buraco para uma chave. Essa chave que você colocar ali, você vai fechar e com essa mesma chave você vai conseguir abrir essa caixa. Tá? Então, se eu quero me comunicar com alguém e quero colocar informação aqui dentro para mandar para a pessoa, se eu fechar essa caixa, a pessoa, para abrir, obrigatoriamente, ela também tem que ter essa mesma chave. Isso é um problema, porque aí eu tenho que enviar a caixa e enviar a chave para a pessoa. E aí a gente está se perguntando, como é que eu vou mandar essa chave para a pessoa se eu estou justamente tentando usar a caixa para ninguém conseguir abrir? Se alguém pegar a chave no meio e também fizer uma cópia, já era. Se a informação passar por ali, a pessoa vai abrir e vai ter acesso a todas essas informações. Tá? E aí, pensando nesse processo, nessa dificuldade que a gente tem dessa caixinha, onde surgiu a criptografia assimétrica. Essa daqui. Onde você agora tem um molho de chaves públicas e uma chave privada equivalente que consegue abrir essa caixinha. Como que funcionaria isso? Visualmente seria semelhante a essa caixinha agora. Onde, ao invés de um buraco para uma chave, ela tem um buraco para um cadeado. Então, como se todos nós fôssemos ali na mercearia, na lojinha de equipamentos e material de casa, cada um comprasse um cadeado, abrisse o cadeado, escrevesse o seu nome no cadeado e colocasse aqui em cima da mesa. Se eu pudesse conversar com qualquer um de vocês, o que eu faria? Eu pegaria essa caixinha vermelha, colocaria o informação dentro dela, fecharia a caixinha, pegaria o seu cadeado ali em cima da mesa, fecharia o seu cadeado e entregaria essa caixinha para a rede, para a sala. Então, até chegar em você e você, quando abrisse, colocasse a sua chave e fizesse o processamento dela, que seria eu girar a chave, você conseguiria ter acesso a essa informação. Isso aqui basicamente é criptografia assimétrica. Geralmente, a gente usa essa caixinha para colocar a chave da outra caixa dentro. Então, a gente pega essa caixa, põe a chave da caixinha cinza dentro dela, fecha a caixa, fecha o cadeado e manda. Aí, a pessoa do outro lado abre a caixa, pega a chave e a gente recebe as caixinhas cinzas e consegue abrir. Por que a gente faz isso? Porque essa caixa aqui é extremamente pesada. Quem já tinha comentado ali, a gente estava fazendo, a gente consegue, vamos dizer, tipo, em questão de peso. Essa caixa pesa uma tonelada, a outra caixa pesa 100g. Então, para transportar uma caixa de uma tonelada, você precisa de um caminhão, não precisa de um monte de gente trabalhando, precisa de uma porrada de coisa para conseguir transportar ela. Agora, para transportar uma caixa de 100g, a caixa está na mão, leva, joga pelo ar, mas, se você quiser, você consegue transportar essa caixinha, porque ela é muito leve. Quem usa a criptografia simétrica? Bom, Giffelman foi o primeiro a usar a criptografia simétrica. A gente tem também QRSA, curves elípticos de criptografia e pós-quântica, também está focando nessa área de criptografia simétrica. Sendo com reticulados, ou com isogenias entre os elípticos e alguns outros processos legais que tem por aí surgindo. Bom, eu coloquei aqui um exemplo de Giffelman, não sei se depois os slides estão disponíveis para vocês, mas aqui tem como o processo acontece, colocando alguns números reais para colocar... Volta aqui para tirar foto, desculpa. Aqui é tipo, como o processo acontece, o que é o secreto de A, o que é o secreto de B, quais são os elementos públicos, o que ele calcula, o que está transitando na rede, que está aqui nessa tabela em via e assim por diante para calcular todo o processo. Aí eu coloquei aqui alguns numerozinhos reais para vocês fazerem as contas e algumas contas acontecendo, e depois, no final das contas, vocês vendo que esse número surge, o número 2, que é a chave simétrica que vai ser utilizada através desse protocolo assimétrico que foi feito. Isso aqui é só um exemplo de papel, assim, tipo, para você poder fazer a mão e brincar um pouquinho, mas funciona, é legal. Bom, depois disso a gente entra então sobre aritmética em cima de corpos finitos. O que é uma aritmética sobre corpos finitos? É basicamente como que a gente vai realizar todas essas contas. Como que essas contas são realizadas. E aí a gente chega que existem duas aritméticas possíveis. Então a gente tem dois tipos de criptografia, e para toda criptografia a gente tem dois tipos de aritmética. E são eles, aritméticas sobre corpos primos e sobre corpos binários. Então, o que que seriam corpos primos e o que que seriam corpos binários? Bom, pega a bárbica da matemática, você tava começando a ficar simples e a gente tá começando a errar, então a gente vai complicar um pouquinho mais. Se alguém não entender alguma coisa, a gente não se esqueça, levanta a mão, pergunta, porque é matemática, não é uma coisa assim tão trivial de a gente pegar de primeira. Bom, qual que é a definição de corpo? Alfred Menezes, que é um cara muito massa, que tem uns livros muito bons sobre criptografia, ele coloca no livro dele que o corpo é um grupo abeliano de duas alterações, adição e multiplicação. Então a gente tem um corpo F com operação de soma, um corpo F também com operação de multiplicação, ambas possuindo uma possibilidade distributiva e também a possibilidade de ter um elemento neutro. Então, por exemplo, o elemento neutro da soma é zero, o elemento neutro da multiplicação é um, e assim por diante, a gente tem mais ou menos a mesma coisa aqui. Só que a gente tá pensando na aritmética que a gente conhece, tá? 10 vezes 10 dá 10, 10 mais 10 dá 20, aqui no caso 10 mais 10 dá 0, 15 mais 5 dá 10, e assim por diante, tá? Então, calma que a aritmética zoou um pouquinho daqui pra frente, tá? O primeiro passo que a gente tem são os corpos primos. O que são os corpos primos? São os corpos que a gente tá mais acostumado a trabalhar. Se você pegar lá, olhar nos protocolos que você tá utilizando dentro do seu navegador, quando você tá acessando qualquer site, possivelmente vai estar usando um protocolo em cima do número primo. Por quê? Porque o computador consegue fazer melhor esse processamento com a CPU que você tem lá. A CPU genérica consegue trabalhar melhor com corpos primos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um corpo com 23, um primo de número valendo 23, então aqui, por exemplo, se eu tiver o número 1223, vou fazer o módulo 23 e ele vai virar o número 4 dentro do meu corpo, tá? Se eu tiver o número 911, que por sinal é primo, que é muito legal, o módulo 23 dá 14. Número 17, o módulo 23 dá 17, porque ele já tá dentro do corpo, tá? Então, basicamente, o corpo é um jeito de você espelhar um universo infinito dentro de uma quantidade infinita de valores. Então, aqui, por exemplo, eu tô pegando um ciclo que vai de 0 a 22, que é a operação módulo 23, tá? Ah, mas aqui é fácil, porque é um módulo pequenininho, é um primo de, tipo, 5 bits. Então, tipo, é um primo pequenininho, é fácil de trabalhar com ele. Ah, tá, mas beleza, vamos pegar aqui, então. A gente tem essa curva aqui, que é a STEC 256K1, que, pra quem não sabe, é a curva do Bitcoin, tá? Que tem problema pra caramba, é uma porcaria essa curva, uma das razões pela qual eu nunca gostei de Bitcoin é essa curva. E ela tem esse primo, que é um primo de 2 elevado a 256 menos esse valor, que é esse primo aqui, tá? Então, esse é o primo da curva elíptica do Bitcoin, beleza? Sim, isso aqui é um número primo. Só convertei aí, que eu coloquei em hexadecimal, porque senão eu ia ocupar o slide inteiro. Então, né, a gente deixa em hexa pra ficar menos ruim. Beleza? Se alguém tá duvidando de mim, é só digitar ali, contar quantas Fs tem e pesquisar no Google. Mentira. Beleza? Bom, mas eu não tô aqui pra falar sobre aritmética prima, porque a aritmética prima não é afim a hardware. Tipo, o hardware não funciona muito bem pra aritmética prima. Ou, ele não tem o seu melhor desempenho dentro de uma aritmética prima. Aonde que ele tem o melhor desempenho dele? Quando a gente tem uma aritmética binária. O que seria essa aritmética binária? Bom, aritmética binária é quando a gente tem um corpo de ordem 2 a N. Onde N é a quantidade de bits desse meu corpo. Então, por exemplo, um corpo de 255 bits é um corpo de F de 2 a 255. Tá? E todo o corpo tem um polinômio redutível, que é, no caso, o primo equivalente dentro do corpo. Que tem até essa quantidade de bits. Então, se eu tenho um corpo de 256 bits, eu vou ter um primo de... Um primo não. Um polinômio redutível de 256 bits. Nem sempre ele é primo, mas ele tem uma primialidade dentro do corpo binário. Tá? Dentro dessa aritmética, ele é considerado primo. Tá? Por exemplo, só pra ter uma ideia, o ANS, que é o algoritmo simétrico que todo mundo deve estar acostumado a usar no Wi-Fi, em comunicação. Ele trabalha sobre corpos de 8 bits. Tá? Ele tem sempre uma palavra de 128 bits, mas ele divide essa palavra em 16 blocos e cada bloco de 8 bits pra fazer as operações. Já uma curva elétrica, por exemplo, trabalha com corpos de 300 bits. Como a gente viu no início, 163, 500 e poucos. Sempre é uma quantidade muito grande e é um único valor não divisível, por exemplo. Então, aqui o AS é um valor de 128 e eu vou dividir em 8 blocos e trabalhar com ele como se fosse blocos de 8 bits. A curva elétrica já não. Ele é um bloco só e aquele bloco eu vou trabalhar de uma vez só. Beleza? Dentro do corpo a gente tem um polinômio redutível. Deixa o corpo passar. E a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos dar um exemplo prático. O que seria um corpo? Vamos pegar aqui um corpo de f de 2 a 4, tá? Um corpo de 4 bits, é ridiculamente pequeno, mas é um exemplo pra fazer um papel. Você pode pegar esse papel, escrever um exemplo no caderninho e a gente consegue realizar essa operação. Então, para o corpo de f de 2 a 4, a gente tem um polinômio redutível, z4, z1, z0. Isso significa que ele é um polinômio de 5 bits e na posição 4 ele é 1, na posição 1 ele é 1 e na posição 0 ele é 1. Nas demais posições ele é 0. É isso que representa esse polinômio. Beleza? Como que a gente faz a operação de adição? Bom, a operação de adição basicamente é a operação shore entre dois polinômios. Então, se eu tiver aqui o polinômio z3, z2, z1, z0, z2, z1, z0, eu vou ter o polinômio resultante z3 e z. Porque o z2 com z2 anula, é shore, e o 1 com 1 anula também porque é shore. Todo mundo sabe o que é um shore? Bom, primeira vez acho que eu não tenho que explicar o que é um shore. Não sabe, então vamos lá. Quase. O shore é uma porta lógica onde a gente tem uma operação bem dividida. Metade das operações dela dá 0, metade das operações dela dá 1. Por isso que a gente usa muito ela aqui na cartografia. O shore tem como entrada, tem como o seguinte, ele é um ou exclusivo. Então, ele só vai dar 1, ou seja, ele só vai dar um valor positivo, um valor válido, quando uma entrada for 1 e a outra entrada for 0. Então, 0, 0 dá 0. 0, 1 dá 1. 1, 0 dá 1 e 1, 1 dá 0. Então, metade das quatro possíveis, considerando um shore de duas entradas, então ele vai ter quatro possíveis entradas. E essas quatro possíveis entradas, duas dão 1, duas dão 0. Por conta dessa característica de uma distribuição bem definida, tipo meio a meio, ele é muito utilizado para a criptografia, ou ele é o mais utilizado para a criptografia. Tem algumas outras coisas, a gente também diz que a maioria dos problemas de criptografia estão baseados no problema de shore e é um dos problemas que o computador quântico consegue resolver. E aí também é por isso que algumas coisas de criptografia, quando surge o computador quântico, a gente está fodido e a gente tem que fazer pós-quântico. Mas, enquanto eu não tenho que me preocupar com o atacante, com o computador pós-quântico, eu posso utilizar isso aqui e ser feliz. Bom, a subtração. A subtração, a gente tem exatamente os mesmos valores aqui da adição tendo o mesmo resultado. Por quê? Porque, que nem eu comentei, a porta shore é inversível dela mesma. Então, se você tem a tabela que a gente vê, a porta shore, a adição e a subtração é exatamente a mesma operação. Para a multiplicação, a gente aplica a lei distributiva e depois faz a redução com esse polinômico. Então, por exemplo, z3 vezes z2, isso dá? Z5? Z5 está fora do corpo, porque meu corpo é de 4 bits. Então, como que eu faço a redução? O meu z5 vira z vezes z4 e o meu z4 eu substituo por z1, z0. E aí eu faço de novo a multiplicação. Fica z² vezes z. E aí eu vou fazendo a redução até que eu tenho que esses dois valores multiplicados dão um valor menor do que eles. E isso só é possível por causa do corpo. Isso é uma propriedade do corpo ou uma característica do corpo realmente isso acontecer. Pode ser que eu multiplique dois valores e dê maior do que os dois valores? Pode. Porque se os dois valores estiverem dentro do corpo e não ultrapassar, não precisar fazer nenhuma redução, vai dar certo. Mas toda vez que eu preciso fazer uma redução, ele quase sempre cai fora dessa propriedade. E por fim, a gente tem a inversão, que é basicamente colocar 1 sobre o polinômio. É a operação mais chata de fazer em hardware. Ela é muito custosa, ela come um monte de operação. A gente tem um monte de utilização em curvilítica para não fazer essa operação, porque ela é realmente muito custosa. Eu já vou mostrar para ela, mas ela inclui, por exemplo, um produtório dentro dela. Então, tipo, fazer um produtório em hardware não é uma coisa muito bonita de ser feita. Dá para fazer, mas não fica eficiente. Bom, falando de hardware, finalmente. Uh, entramos em hardware. O que é um hardware? Hardware é quando a gente está pensando que a gente tem um objetivo e, para cumprir esse objetivo, a gente tem que fazer um design. Então, por exemplo, eu quero fazer uma assinatura elíptica. Quero fazer uma assinatura, um protocolo que simplesmente vai fazer uma assinatura. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer o protocolo. Dentro do protocolo, se ele for fazer uma assinatura baseada em curvilítica, ele tem que fazer a operação de multiplicação de ponto. Dentro da multiplicação de ponto, ele tem que saber fazer a adição e o dobro em cima do corpo. E, por fim, saber trabalhar com a aritmética sobre o corpo infinito. Então, eu vou ter que dividir cada um deles em módulos e cada módulo em submódulos para fazer essa implementação. Basicamente, no final das contas, o que eu vou ter é uma arquitetura semelhante a essa. Onde a gente tem uma região de memória programável, uma região de memória para troca de informação e um processador pré-desenhado, ou um processador pré-setado, que vai executar esse código através das operações que estão aqui embaixo, gerar um valor válido e depois salvar para dentro de uma memória que pode ser lida internamente. Isso, basicamente, é o mesmo processo que a gente pode considerar em qualquer coisa. Por exemplo, uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo é um co-processador de vídeo. O que ela tem? Ela tem uma memória intermediada, onde o seu computador vai lá, grava nessa memória, ele lê nessa memória, processa dessa memória, devolve para a memória do computador, e o computador lê na memória e faz o processamento que ele precisa continuar fazendo. E, basicamente, esse é o design que a gente tem. Toda vez que vocês forem pensar em co-processador, é bom lembrar de uma arquitetura parecida dessa e implementar baseada nisso. Até hoje, todas as coisas que eu fiz para a criptografia não fugiram muito disso daqui. Às vezes, tem mais do que uma região de memória. Tem seis regiões de memória, cinco. Tem mais regiões de memória para trocas de informações, menos. E esse é o suportage, dependendo também da placa que a gente está utilizando. E aí, a gente chega e pergunta, beleza. Por que a gente está usando o hardware? A primeira razão é por causa do custo. O custo dele é muito... Tem um trade-off muito bom. Ele tem um custo alto, beleza. O hardware custa mais caro do que um desktop normal. Porém, com outra questão de tempo, ele se paga. Por quê? Porque o consumo energético dele é muito baixo. Porque ele possui um acelerador de hardware, você conseguir, tipo, ao invés de ter dez computadores, você consegue com dois computadores ter o mesmo desempenho. Porque, sei lá, a flexibilidade dele é muito boa. Então, tipo, eu posso pegar... Ah, estou usando agora o Xiaomi. Beleza, estamos usando o Xiaomi. Aí, putz, o Xiaomi agora tem colisão. Lascou. Bom, se o Xiaomi tem colisão, temos que trocar ele para outro processo. O que a gente tem que fazer? Ah, putz, vou ter que trocar todo o meu equipamento. Vou ter que comprar outro equipamento. Vou ter que fazer outro software. Putz, agora eu tinha uma instrução em hardware que não vai funcionar mais. Tem que abandonar aquela instrução, fazer em software. Ou seja, vou perder desempenho. Vou aumentar o processo. Vai ser horrível. Ah, então, o que eu posso ver? Se eu tiver um FPGA, é só fazer a reprogramação dela, que é também um pouco custoso, para você criar essa reprogramação. Mas ele possui uma flexibilidade que ainda vai te dar um throughput aceitável. Então... E, por fim, segurança. Porque, tipo, todo mundo sabe, o software está muito vulnerável. É fácil invadir o software. É fácil na memória. É fácil fazer um monte de coisa dentro do software. Porém, dentro de um hardware, já complica um pouquinho mais. Se você tem um hardware indicado para aquele processamento, geralmente você está um pouco mais seguro. Não sei se esteja totalmente seguro, mas você está um pouco mais seguro do que se estivesse fazendo puramente em software. para você, beleza? Bom... Para um dia, quando vocês precisarem pensar em alguma coisa, tem essa cadeirinha, que também é do livro do Menezes, que é muito boa, onde você define entre um dispositivo high-end e um dispositivo low-end. E aí, dentro do dispositivo high-end, por exemplo, ah, eu quero um servidor, quais são as minhas prioridades? Ou, num dispositivo low-end, que é um sistema embarcado com segurança, quais são as minhas prioridades para ele? Tá? E, a partir disso, vai escolher qual plataforma você vai querer utilizar. E, falando de plataforma, a gente tem duas grandes fabricantes do mundo. A gente tem a Altera e as islands, que fabricam placas e FPGAs, e que são as mais comuns que a gente tem para trabalhar. Lembrando sempre que a Intel comprou a Altera, então, agora são Intel FPGAs, não Altera FPGAs. Ainda permanece a marca Altera em algumas placas, principalmente nas mais antigas. Tem suporte no software deles até uma certa geração, mas, em Intel FPGAs, surgiu alguns produtinhos legais. Por exemplo, surgiu esse produto aqui, o D0 Nano Sock. Essa placa, ela tem uma FPGA, não muito grande, tem 23 ou 35 mil células dentro dela, mas a vantagem dela é que ela tem um processador aqui dentro também. Ela tem um ARM single-core, que você consegue fazer um processamento em software e em hardware. Então, por exemplo, você consegue rodar um kernel Linux aqui em cima e fazer uma operação parcialmente software, parcialmente hardware, e ter o melhor desempenho dos dois mundos. Você não precisa construir tudo em hardware, você pode ter um kernel que vai estar trabalhando e simplesmente adicionar módulos de kernel que vão comunicar com o FGA e, a partir disso, ter o melhor desempenho possível. Essa aqui é a plaquinha de entrada, custa 70 dólares essa placa. Tipo assim, eu quero começar a primeira mexer. Manda nessa placa aqui que eu sou de bola. Depois dela, a gente tem umas plaquinhas um pouquinho maior, por exemplo, a D2 Sock, que já é uma placa um pouco maior, com mais conectores, mais botãozinho para a gente brincar, display. Ela também é... Essa aqui acho que ela já é dual-core. Não tenho certeza se essa é single dual-core. Já tem mais área para você programar. Elas já são quase 40 mil células. Dá para fazer bastante coisa com ela. E essas duas já são da Intel, já são da geração a partir da Intel ter comprado a Altera. Também a gente tem essa placa, que é uma das minhas favoritas, que é aquela que eu mostrei no último resultado lá. Ela não é a mais forte de todas, mas ela é muito legal porque ela foi a placa de teste da Intel para comprar a Altera. A Intel chegou, olhou para a Altera, começou a namorar, ficou olhando de olho, assim, ah, vamos tentar fazer alguma coisa juntos? Ah, vamos. Aí eles foram lá e criaram essa placa. Essa placa tem um Atom dual-core, um N26000. Um Atom, aquele processador de netbook que todo mundo odeia e tem um na gaveta. Sim. Todo mundo tem um na gaveta, com certeza. Tá? E aí a gente tem aqui, entre eles, a grande vantagem dessa placa, tem o PCI Express 2, entre o Atom e a FPGA. E por conta disso você consegue criar instruções, colocar dentro da FPGA, levantar módulos de kernel dentro do sistema operacional e fazer com que o software que você esteja executando faça aquisições em hardware. Então... Essa placa também tem um monte de conector, um monte de coisa extra. Eu, quando usei ela, não usei absolutamente nada. Eu usei, tipo, a tainha da HDMI do Atom e a FPGA, e fui feliz. Tá? Essa placa conseguiu fazer quase 500 operações por segundo, que foi muito surpreendente para 35 watts e para uma placa de baixo custo. Essa placa custa, atualmente, 560 dólares. Tá? Já é razoavelmente antiga, ela é uma Ciclone 4, e a vantagem grande, a vantagem dela, é que ela tem 150 mil unidades lógicas. Então, é uma placa que cabe bastante com isso. Saindo um pouco da Altera, a gente tem as Ives. Então, tipo assim, tem essa plaquinha aqui, que também é uma das mais legais que eu conheço. Ela tem exatamente o mesmo tamanho do Raspberry, e ela foi feita para ser o cluster mais barato do mundo. O Andrés, que é o fabricante, o criador dessa placa, ele fez esse chip aqui, que é o Epigraphy, que tem 16 núcleos de processamento real. Então, tipo, você tem 16 cores dentro de uma placa. Essa placa também está interligada com essa FPGA, que é uma Zinc 7010, com dual-core e 35 mil células de programação para FPGA. E ela consome 5 watts. Tá? E a demonstração dele é fazer isso daqui. Tipo, colocar um monte de placa empilhada, colocar um cooler do lado e colocar para processar. Então, aqui você imagina, tem 16 núcleos de processamento por placa. Quantos núcleos de processamento tem ali? Ah, e outra coisa legal. Essa placa custa 99 dólares. A versão mais básica. Aí tem a versão de 149, que tem HDMI e mais algumas coisinhas. E tem uma versão de 249, que aumenta a FPGA, vai para uma 7020. Se a gente tiver algum dia a oportunidade, a 7020 é bem melhor em questão de desempenho e hardware e velocidade. Então, tipo, eu tenho uma com a 7010, funciona legal. Mas com a 7020, tipo, cabe muito mais coisa. Então, assim, fica menos limitado. Tá? Por questão, a 7020, originalmente, é dessa placa, que é a Zed Board, da Zions. É a placa, uma das placas mais rápidas que eu já trabalhei. Tipo, a placa acessível mais rápida que tem. Eu não conheço, não trabalhei com nenhuma placa na mesma faixa de preço, ou até mil dólares, que seja tão boa quanto essa. Essa daqui custa 460 dólares. Tipo, não é muito cara. Tá? E ela tem um desempenho absurdo. Essa placa aqui, que fez 984 pontos por segundo de frigorífica. Tá? Também é dual-core. Também tem o Linux embarcado. Você consegue rodar tudo isso na tela. Tá? E partindo por alguma coisa um pouquinho menos embarcada, a gente tem, por exemplo, a Net FPGA, que é uma FPGA da Zardes. Ela tem oito gílios de memória RAM, uma VIRTF7 com 690 mil células lógicas. A gente também tem a DE4, que é uma placa da Altera, antes ainda de ter comprado ela. Ela tem duas versões. Tem uma versão com 220 mil células, uma versão com 560 mil células. E temos a DE5, que é uma versão com umas placas que tem até 5 milhões de células. Tá? 5 milhões de células é tipo assim... Eu não conheço absolutamente ninguém que conseguiu usar isso pra um projeto só. Tipo assim, você tem que colocar... A gente pode chegar e colocar 50 núcleos ali dentro e ser feliz. Tá? Bom, pra onde a gente tava vendo quando a gente tá falando de hardware? Bom, o futuro sempre foi... A gente tinha uma evolução vindo pra multi-CPU, depois de multi-CPU pra GPU, uma combinação de multi-CPU com GPU pra ter um menor custo. E hoje em dia a gente tá vendo as coisas vindo pra multi-CPU, pra e FPGA. Tá? A Intel já lançou uma linha de processadores da Xeon, com FPGA embutido. No caso da terceira pra quarta geração. Então, na quarta geração dela, alguns processadores de quarta geração do V4 da Xeon tinham FPGA embutidas. Esses processadores, no caso, foram quase uma prova de conceito. E eles provaram. conseguiram demonstrar que, em média, eles conseguem 60% a mais de desempenho do que a versão 3. Sendo que era exatamente o mesmo processador, simplesmente embutiram uma FPGA dentro do processador e conseguiu 60% a mais de desempenho. Se você fizer algumas utilizações um pouco mais a fundo, ou fizer algumas coisas um pouquinho melhor, possivelmente esse desempenho vai aumentar ainda mais. Então, é uma boa escolha e daqui a pouco vai ser comum. Se começou a entrar na linha Xeon, daqui a pouco a gente vai ter uns, sei lá, umas três ou quatro gerações de Intel, a gente vai conseguir chegar isso pra linha de consumidores finais. Então, aguardar mais uns 5, 6 anos e ver se isso chega pra gente. É, pra ter uma ideia, a linha Xeon já tem DecaCore há, sei lá, 8 anos, 10 anos sem processador DecaCore. Aí agora esse ano foi tipo, uuuh, temos o i9 DecaCore. Aí tipo assim, eu olhei assim, tipo, pô, mas eu já tenho isso aí já faz uns anos. Mas o consumidor final fica feliz que as coisas chegam pra ele. Mas beleza. Bom, voltando um pouquinho, falando agora de criptografia simétrica, a gente tem o AES, pra quem não conhece ele. O AES basicamente, ele é o padrão simétrico que a gente tem hoje globalmente conhecido. Todos os dados, em todos, ele tem três tipos de AES. O AES 128, AES 192 e o AES 256. O que que significa esses tamanhos? Esses tamanhos são os tamanhos das chaves, não os tamanhos dos blocos. O bloco é fixo de 128 bits. E também tem uma variação de quantidade de rounds que ele vai rodar de acordo com o tamanho da chave. Beleza? O AES também tem uma característica muito legal dele, que ele é resistente a um ataque quântico. Então, por exemplo, o AES, ele perde alguns bits sim, com o consumidor quântico, mas ele ainda é considerado seguro. Então, por exemplo, se a gente tivesse hoje um computador quântico acessível e fosse fazer um ataque de força bruta em cima de um AES 128, possivelmente a gente teria conseguido que o nível de segurança ia estar ali entre 70, perto de 70 bits. Agora, se a gente tivesse um ataque com um computador quântico em cima de um AES 256, possivelmente não iria rolar, porque ainda assim a segurança dele seria maior que os 128 bits. Então, temos felizmente o AES ainda que todo mundo usa, todo mundo tem implementado, com certeza, dentro do seu celular, dentro do seu roteador, que está em hardware isso aqui rodando, e é um algoritmo seguro. O que eu espero que venha é uma evolução. Tem aqui um AES 512, 1024 e assim por diante. Ah, a gente precisa disso agora? Não, mas a gente vai precisar disso daqui a pouco, então é bom já ter. Não sei se o furacão vai passar por cima de casa, mas eu vou passar no mercado e comprar o que tem e colocar embaixo de casa. Tem que estar preparado. Bom, para quem tiver curiosidade um pouquinho mais, isso daqui é como funciona o AES, esses daqui são round, que é a repetição, essas repetições aqui. Então, para fazer a criptografia, ele vem, passa aqui várias vezes, termina, e você tem o bloco cifrado. E para a criptografia, você tem o bloco cifrado, e você volta, faz esse bloco várias vezes, e tem o Plantex de volta. Ele usa exatamente a mesma chave para cifrar e para decifrar, que nem a gente tinha comentado, é a caixinha cinza, esse daqui. Beleza? Bom, o que é legal dele? É um padrão cinétrico, ele é muito robusto, mesmo tendo uma implementação simples. O AES, quando ele foi lançado, teve várias competições em cima dele, para ver se tinha algum jeito, algum parâmetro que podia ser alterado para deixar ele mais forte, porém, o que chegou lá, o consenso foi, ele já está o mais forte possível. Se você mexer em qualquer coisa ali, você, na verdade, está acrescentando vulnerabilidade. Então, nessa configuração que ele está, ele é o mais forte possível para essa implementação. Diga. Campo de? Campo de? Não. Na verdade, eu não sei o que é. Eu posso saber o que é, mas eu não lembro o que é. Se eu pegar assim e olhar o papel, talvez eu fosse, ah, tá, isso mesmo. Uma coisa que eu sou péssima é com nomes. Então, tipo, também, inclusive, se alguém me conhece de algum lugar e eu não lembro o nome de vocês, é normal, eu não lembro o nome de ninguém. Tá? É uma coisa que eu abstraí. Tipo, ah, olá, e aí, cara? Entendeu? Ah, o trabalho lá. Qual o trabalho? Aquele trabalho lá legal, que fala tal coisa, tem a equação tal. A equação eu lembro, o nome do cara não. Eu fico puto da vida. Mas, acontece. Bom. Ah, outras coisas legais. Então, o OIS também amplamente divulgido, que eu comentei. Tá em tudo que é roteador, celular, todos eles têm implementação disso. E a gente usa isso pra comunicações, telecomunicações, e pra todas as coisas no geral. Tá? Bom. Entrando agora em módulos de corpos binários. Como que a gente quer fazer a implementação? A gente quer fazer essa implementação em hardware. Como que esse hardware vai ser desenhado? Como que a gente fica a primeira cara dele quando a gente tá desenhando ele? Bom. Falando delas. Exemplo aqui do 2 a 4. Não vou fazer de novo. A gente tem aqui a adição. Então, a adição, basicamente, a gente tem um módulo que vai ficar semelhante a isso. Então, a gente tem um vetor A, um vetor B, vai fazer um short 2 a 2 e vai obter o vetor C. Isso aqui é um bloco de adição de subtração. É o mesmo bloco de adição de subtração. Tá? É um bloco extremamente rápido, não tem volume. Então, por exemplo, 9 mais 9 não dá 18. 9 mais 9 dá 0, porque é um short. Então, ele não tem a operação do vai 1, lá da matemática, da aritmética normal que a gente tá acostumado. E, por conta disso, ele é extremamente rápido pra hardware. Por quê? Como vocês podem ver, tem um nível de lógica. E porque um nível de lógica é muito rápido. Tá? Aí, a gente também tem a redução, que é quando o corpo sai do tamanho que a gente deseja. Que é, por exemplo, naquele exemplo lá do corpo de 4 bits, quando a gente tinha um Z5. Como que a gente faz essa redução. Tá? Aí, a gente tem a multiplicação. Cadê o hardware da multiplicação? Aqui. Por exemplo. Todo mundo já fez aquela multiplicação que você quer fazer. 111 vezes 222. Você pega 2, 2 vezes 111. Coloca 222. O maisinho, pra dar um shift exemplo lá. Segundo número. Faz a multiplicação dele. Coloca embaixo. 222 de novo. Mais outro maisinho. Coloca dois maisinhos agora. E depois soma tudo. Certo? Basicamente, esse hardware tá fazendo exatamente a mesma coisa. Só que é nível de hardware pra corpos binários. Então, ele tem um operador de shift. Que tá fazendo a redução do corpo conforme a necessidade. E tá fazendo a multiplicação num polinômio A por um polinômio B. Então, tipo assim. Vou pegar primeiro esse B4. Aí, faço a multiplicação dele por A. E faço a soma nesse acumulador. Depois, vou fazer um shift aqui e pegar o B3. Faço a multiplicação por A. Somo no acumulador e faço aqui o shift. D2 multiplica com A. Faço a redução. E assim, subsequentemente, a gente ter o resultado final. Tá? Esse aqui é um dos módulos mais simples que a gente tem de multiplicação. Qual que é a desvantagem dele? Se eu tenho, por exemplo, um corpo de 1.024 bits, eu vou demorar 1.024 ciclos pra executar essa operação. Tá? O que não é uma vantagem. O que, de verdade, vai ser o gargalo do sistema. Tá? Como eu tinha mostrado. Às vezes vocês se lembram daqueles gráficos azuis do Herblin. Ele tinha feito uma operação em cima da utilização da multiplicação. Porque é a operação mais custosa do nosso processo. E é essa que ir daqui, a nossa operação mais custosa que a gente tem de tudo que a gente tá fazendo. Tá? É... Eu tenho quanto tempo ainda? É que eu tô sem relógio. Eu esqueci relógio em casa e saí correndo. É 15 minutos. 15 minutos? Ah, show de bola. Tranquilo. Bom, outra coisa que a gente tem é o quadrado. O quadrado é uma operação muito comum que a gente tem que fazer muitas vezes. O quadrado a gente poderia, sim, utilizar o raio de multiplicação pra fazer ele vezes ele mesmo. Só que a gente tem uma propriedade muito legal no corpo binário que é, se você inserir números zeros entre todos os bits de um elemento, você vai ter um elemento ao quadrado. Só que esse elemento tá fora do corpo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um corpo de m bits, então tem um elemento zero, tem um elemento m-1. Se você inserir zero entre todos os elementos, você tem um elemento ao quadrado, tá? Funciona. É ridículo, mas funciona. E aí a gente pode fazer a redução. Então a gente vai pegar esse polinômio e fazer uma redução. Por exemplo, aqui se a gente pegar um corpo de 7 bits, com o polinômio relativo C7Z1Z0, e a gente fizer que o nosso resultante C é um A ao quadrado, A sendo um polinômio de 7 bits, a gente vai ter esse polinômio, e se a gente fizer a redução desse polinômio, a gente vai ter esse segundo polinômio. E esse segundo polinômio a gente consegue desenhar em hardware dessa forma. Então, A0 vira o C0, o C1 vira o A4, o C2 vira o short entre A1 e A4, o C3 vira o A5, e assim subsequentemente para todos os valores. O que significa isso? Isso significa que, também, em um único pulso de clock, em um único ciclo de processador, eu consigo fazer a realização de uma operação de quadrado. Eu posso realizar esse quadrado sequencialmente ou várias vezes, e assim por diante, determinar uma quantidade fixa de quadrados para serem executados dentro de um valor, e ainda assim ter um hardware bem reduzido para executar ele. Se eu estivesse usando aquele hardware de multiplicação, por exemplo, eu estaria demorando n bits, n ciclos. Agora eu estou demorando um único ciclo. Então, tipo assim, de O de M para O de M, é bem melhor, certo? Inversão. Como eu já comentava, essa aqui é a operação mais difícil, mais chata, mais cagada que a gente tem dentro de qualquer corpo. Porque a inversão é muito difícil, é muito chata, tipo, fazer divisão, já é difícil fazer divisão normalmente, e fazer uma divisão em hardware, com um polinômio que é totalmente zoado, é bem mais difícil do que parece. Então, a gente se vale de uma grande propriedade, que é, a gente tem um maior divisor comum entre A e B, que é equivalente a um B menos C vezes A, onde existe um polinômio C, tal que essa condição é verdadeira. A partir dessa afirmação, a gente consegue chegar que A elevado a menos 1, ou seja, o inverso de A é igual a A elevado a 2 elevado a M menos 2. Matemágica, tá? Matemágica assim mesmo. Tem como provar? Dá pra fazer no papel? Dá pra chegar nesse valor? Tipo assim, ah, se lembra que tal coisa? Ah, então dá pra sumir, não sei o que. Mas é gastar uns 3 slides pra explicar essa conta. Mas vamos deixar ela ali, vamos todo mundo acreditar que ela funciona. Beleza? E aí a gente tem a seguinte propriedade. Bom, se a gente tem 2 elevado a M menos 2, isso significa que a gente tem um somatório de até M menos 1 de 2 elevado a I. Certo? Certo. E com isso, a gente consegue ver que isso daqui é a potência do nosso A, e a gente chega num produtório, onde a gente tem um produtório de I até M menos I de A elevado a 2 a I. Complicado, né? É, eu sei. Eu sei que é meio complicado. Eu digo que eu fiquei um bom tempo pra entender esse treco aqui, mas é divertido, tá? Bom, eu sei que é muita matemática, muita coisa assim pra tipo, porra, vamos lá, vamos fazer direto, vamos todo mundo catar o computador agora e sair fazendo. Não dá, né? Mas é pra ter uma ideia, beleza? Algumas precauções que vocês têm que fazer se vocês querem começar a implementar ou querem fazer algumas coisas pra hardware. Se o seu hardware é pra segurança, essa parte é importante. Se o seu hardware você tá pensando nele pra fazer um atacante, essa segunda parte é legal, essa extra, essa aqui, tá? Eu já vou falar sobre ataques usando hardware, tá? A gente tá, por enquanto, falando de como a gente vai se proteger. Ou seja, eu quero implementar um hardware no meu sistema e esse hardware não vai ser uma vulnerabilidade no meu sistema, esse hardware vai ser seguro. Então, agora eu vou falar sobre algumas precauções e alguns ataques conhecidos e vulnerabilidades que a gente tem em hardware. e, por fim, a gente fala dos extras que é tipo ah, beleza, não tô preocupado em me proteger, tô querendo atacar alguém, como que eu faço? Então, aí a gente tem como aumentar um pouquinho, assim, o desempenho em algumas vezes, tá? Bom, a primeira precaução que a gente tem é sempre contra ataques de medida de tempo, tá? Esse é o pior ataque que a gente tem que se preocupar, medida de tempo, medida de potência, ladrão de galinha que quer saber como que tá aquele bit, se aquele bit tá certo ou tá errado, se o seu valor alterou ou não. Esse é o pior caso que a gente tem. Então, como que a gente se protege dele? Basicamente, quando a gente usa uma equação completa, quando a gente usa sistemas que não necessitam de checagens, por exemplo, por isso que eu acho que o Bitcoin é uma forcaria, aquela curva, porque ele tem um if no meio daquele código, ele fica assim, ele chega lá, faz um monte de processamento, aí lá no meio ele pergunta, beleza, mas isso que eu tô processando pertence à curva? Aí, você olha, tipo, você pega o código e você vê, pô, se você tá processando, chegou até aqui, pertence, né? Pode esse if, vamos comentar. Se você descomenta esse if, a segurança do Bitcoin, que é 200, 128, 230 alguma coisa, cai para incríveis 40 bits. E que 40 bits eu garanto que qualquer celular dentro dessa sala quebra em menos de 5 minutos, mesmo se for no Nokia, tá? com o Windows Phone, né? Então, tipo assim, foda, tipo assim, não dependendo de algum processo, dependendo de uma checagem, é uma porcaria, não dependendo de checagem, tá? E mesmo parecendo burro, mesmo parecendo ridículo, você dizer, não, minha chave não precisa desse processamento, pra quê que eu vou fazer? Faça, por quê? Porque aí, pra todos os casos, pra qualquer chave, você vai executar exatamente o mesmo processamento e não vai estar revelando informações, tá? Algumas perspectivas futuras são curvas elíquicas mais robustas, tem muitos trabalhos nessa área, e também pós-quântica, que tem, tipo, muita gente, muita gente mesmo da computação e da fotografia tem evoluído pra essa área. Inclusive, daqui a pouco, a aranha deve estar por aí, e aí vocês podem perguntar pra ele, que não é legal, tá? Cuticar a aranha não é legal. Ele não tá aí, né? Não. Beleza. Outro ataque que a gente tem conhecido é o Polite Hole, que é justamente o problema que a gente tem no Bitcoin, tá? Se a gente tirar aquele if, esse ataque é possível, esse ataque, literalmente, são essas 13 linhas de código, e o que que ele faz? Ele encontra subgrupos dentro do corpo da Bitcoin, e a partir desses subgrupos, ele consegue descobrir qual é a chave privada que gerou aquele ponto. E a partir disso, você revelou a sua chave da sua carteira e qualquer um pode esperar que a sua carteira roubou até o seu dinheiro, tá? Isso aconteceu bastante no início, tá? Até as pessoas passarem a usar uma implementação de verdade, que era segura e não sei o quê, isso acontecia bastante. O que que seria o ataque limite de tempo que eu tinha comentado anteriormente? Tipo, ah, vou utilizar o meu código, putz, não preciso fazer essa operação que eu vou fazer. Ah, sabe que legal, né? Você é espertão aqui na criptografia. E aí, o que que você tá fazendo? Você vai lá, ah, mandei executar o meu código, ele tá executando, tá executando, beleza. Aí eu vou chegar aqui nessa forma de onda, dar um zoom, e aí eu consigo ver, tipo assim, ó, eu consigo saber qual que é o processo de 0 e qual que é o processo de 1. Toda vez que tem 1 na sua chave privada, ele faz o segundo processo. Toda vez que tem 0, ele só faz 1 dos processos, tá? E aqui, ó, que legal, você tá revelando a sua chave privada se o cara colocar simplesmente um voltímetro na entrada USB do seu dispositivo, tá? Um voltímetro mesmo, o seu voltímetro. Você vai lá e coloca um voltímetro, um osciloscópio, que grava com precisão, sei lá, osciloscópio mais rápido do que a velocidade que você tenta, se o seu dispositivo tá rodando a 50 MHz, vou lá, coloco um osciloscópio a 100 MHz, e eu consigo obter essa forma de onda e pronto, já era. Revelei sua chave privada, beleza? Isso aqui acontece bastante. Tipo assim, tem muitos trabalhos na literatura que mostram isso acontecendo. Tem aqueles pendrivezinhos de assinatura, que você coloca pendrive, ele acende a luzinha, você aperta o botãozinho e ele funciona, não sei o que. Você vai, tipo, nossa, que pendrive legal, mega seguro. E aí você vai lá, o Windows muito legal, ou na verdade, quase todos os sistemas operacionais, permite que os programas coletem informações com a desculpa de gerar números randônicos melhores. E uma das coisas que ele pode coletar é a voltagem da USB. A USB 3.0, acho que a partir da 2, na verdade, ele já tem o voltímetro incluso, e você consegue descobrir essa informação aqui por software. Olha que legal, eu consigo monitorar a voltagem que tá sendo utilizada dentro do meu USB, ou pelo meu dispositivo USB, por software. Então, a partir disso, eu consigo, via software, descobrir a chave privada que tá rodando no dispositivo externo. Então, se o dispositivo que você tá utilizando faz isso, cuidado, né? A gente tem que se preocupar contra esse tipo de ataque também. O que seria um bom resultado? Um bom resultado é quando a gente tem um grupo formado majoritariamente por zeros, um grupo majoritariamente formado por um, fazer a operação deles, obter a forma de onda, e fazer uma subtração dessas ondas, e não ter nenhuma informação relevante sendo revelada. E aí, a partir disso, você consegue dizer, ah, beleza, meu processo é seguro, processo executando exatamente a mesma operação para os dois casos, tá? Ah, nesse caso aqui, vamos pensar o seguinte, o processo pra zero demora uma unidade de tempo, e o processo pra um demora mais uma unidade de tempo. Se eu tenho, se eu sei que você tá utilizando um corpo, uma criptografia de 256 bits, e eu vejo que você demorou 320 intervalos de tempo, quantos bits 1 você tem na sua chave? 64, né? 4, 5, 6, 7. 256, 320. 256, 44, mais 20, 64. Ah, 64. Então, eu tenho 64 bits 1 setados na sua chave. Ah, agora, eu tinha uma opção de 2 elevado a N bits, pra chutar e tentar fazer um ataque contra você, agora eu só tenho que chutar as chaves que tem 64 bits 1s. Eu não preciso acertar nem com mais, nem com menos. Quantas chaves com 64 bits 1s possui? Em diferentes posições. Concordo que a minha quantidade de tentativas com ataques de mesmo ataque de força bruta diminuiu muito. Então, esse é o tipo de informação que tá sendo revelado aqui. Tá? Bom, alguns extras. Os extras que eu tinha comentado, ou que eu falei que eu iria comentar, são os seguintes. Todas as preconceções que eu descrevi nesse último instante, foi pra proteção. Foi pra dizer, tipo, ah, beleza, pra evitar que alguém esteja te espionando, pra evitar que a sua informação seja revelada, pra evitar que a chave privada que você tá tentando utilizar seja revelada. Porém, se meu objetivo não é proteger, proteger e sim atacar, eu posso descartar todas essas precauções que eu tinha que ter tomado. Tá? Eu posso utilizar exatamente a mesma arquitetura, aquela mesma arquitetura de hardware de todo o computador que eu fiz e de todos os módulos. E, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o programa que tá na região de memória do programa. E aí, alterando o programa, eu consigo ter uma eficiência que vai variar de duas até exatamente a mesma eficiência. Então, tipo assim, eu posso fazer o meu programa ser relativo ao tamanho da chave, ser relativo à quantidade de bits juntos da chave. Não me importa de vazar esse tipo de informação porque o meu objetivo é atacar a pessoa. Então, eu posso chegar... Eu não coloquei a tabela. Eu posso chegar que, tipo assim, eu tava fazendo 980 operações por segundo, tranquilamente eu consigo chegar a duas mil operações por segundo ou até mais, dependendo do processo que eu for realizar. Então, se meu objetivo é o ataque, o hardware sempre também é a melhor opção. Beleza? Dúvidas até aqui? Avisando, isso aqui é o último slide, tipo assim mesmo, sabe? Não tenho, tipo, dúvidas até aqui, tipo, vou continuar mais 15 minutos, sabe? Tipo, esse era mais ou menos o tema que a gente tinha pra falar. Como a gente vai fazer a implementação em hardware, e como essa implementação em hardware tem que acontecer. Qual que é o processo lógico que a gente tem que seguir na linha do tempo. Então, a gente tem que passar por cima do protocolo. Depois do protocolo, compreender como os módulos são implementados. Os módulos sendo implementados, como que essa arquitetura vai interagir. A arquitetura interagindo, a gente tem que criar, por exemplo, um módulo de kernel pra fazer a comunicação, usar um barramento eficiente, por exemplo, um PCI Express ou outra coisa da vida. E a partir disso ter o desempenho que a gente tá tão sedento pra conseguir, tá? É isso, galera. Tipo, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, pelo menos, que tenham ficado interessados, porque hardware é uma coisa, tipo, que é muito legal. Estejam preparados pra quando ele chegar na máquina de vocês. Então, tipo assim, daqui a pouco vocês vão ter um FPGA dentro do processador, vocês vão ter um FPGA disponível em qualquer dispositivo. Por exemplo, eu tenho uma aqui na bolsa, deixa eu catar. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Por exemplo, essa daqui é uma FPGA bem pequenininha, mas é legal. Ó, pra vocês terem uma ideia, isso aqui é uma FPGA. Então, eu posso carregar ela no bolso, carregar ela em qualquer canto. É uma FPGA com uma USB, pluga no computador, ser feliz. Essa FPGA não é uma FPGA grande, tá? Essa FPGA é razoavelmente pequena, tem mil células, lógicas, só. Mas, a maior vantagem que eu vejo nela, é que essa FPGA é totalmente open source. O pessoal começou a fazer engenharia reverso nessa FPGA, e a empresa olhou pro pessoal e falou, tipo assim, ah, vocês querem fazer engenharia reverso? Ah, então, vocês não precisam mais fazer. Tá aqui, ó, o código. Aí todo mundo, ó, o código, beleza. Então, essa FPGA é a primeira FPGA que a gente consegue programar usando totalmente ferramentas open source. Só ferramentas open source e eu consigo fazer um código pra ela. Todas as imagens, eu preciso obrigatoriamente da ferramenta das vargas e da ferramenta da Altera, ou agora do Intel, pra conseguir compilar o meu código. Mas, no futuro, espero que sejamos todos familiarizados com isso aqui. Pode falar, pergunte. Eu queria saber em relação ao custo de você usar um microcontrolador que tenha um bloco de... blocos pra criptografia em relação a FPGA. Se você tem alguma... Depende da arquitetura e depende de quantas operações ela consegue realizar. Por exemplo, a Intel, na terceira geração do i5 e i7, ela embutiu junto dela o módulo do AES pra criptografia. Quando ele foi lançado, ele conseguia fazer... Acho que eram 4 gigabits por segundo. Já é muita coisa, 4 gigabits por segundo. Mas, pro usuário, não tem quase diferença. Tá? Atualmente, ele já tá fazendo coisa de 100 gigabits por segundo. Sabe? Pra que tudo isso? Não sei. Vai que um dia o cara precisa de uma porta de 100 gigabits e tá funcionando. Ah, um controlador, um ARM. O ARM, a maioria deles tem um AES embutido dentro dele. Mas aí a pessoa pensa, Putz, o ARM, qual que é a conexão que ele vai ter? Ah, ele vai ter uma conexão de 100 mega Wi-Fi. Então, por exemplo, eu não preciso prover uma criptografia que vai fazer 1 giga por segundo. 100 mega tá bom. Então, sempre depende da plataforma. Por quê? Se você colocar um hardware que consegue fazer 100 mega por segundo, o hardware que consegue fazer 1 giga por segundo, o custo é muito diferente. Então, o cara vai olhar tipo assim, Ah, já que eu tô vendendo o Fusca, eu vou colocar pneu de Fusca. Eu não vou colocar um pneu de Ferrari. Se eu tô vendendo uma Ferrari, ah, eu vou colocar um motor de Ferrari. E assim por diante. Tipo assim, eu não tenho como dizer, ah, sempre o hardware que tá ali dentro vai ter aquele desempenho. Não. De acordo com a plataforma, vai ter um desempenho diferente. Por exemplo, roteador. Roteador é uma coisa bem fácil pra gente pensar. Você tem roteador que você vai lá e compra. Ah, o roteador é 100 megabits. Roteador que importa gigabits. Roteador é pra 3.2 gigahertz. Pra 3.2 gigabits por segundo, pelo wi-fi por 5 giga. Ah, lá. Que monte de coisa que tem hoje em dia? O que que tá mudando aí dentro? O processador e a capacidade de processamento dele. Então, nesse caso, a quantidade de processamento seria, implicaria também na quantidade de criptografia que ele consegue fazer por segundo. Que é a quantidade de pacotes que ele consegue tratar. Diga aí. É... Manda a bola. Segurança pra IoT usando o FPGA. Você acha viável? Sim. O uso de energia e processamento e tudo mais? Sim. Bastante. Se você quer fazer um processamento específico, vale a pena. Se você quer fazer um processamento genérico, não vale tanto a pena. Porém, atualmente, como a gente tem processadores com FPGA e ARM interno, então, tipo assim, se você pega um 70-20 ali, um 70-10 da ARM, que consome, sei lá, 3 watts, você coloca ali no seu processamento, você pode desligar a FPGA e a FPGA ficar inativa e só o ARM rodando, que não consome meio watt aquele ARM aqui lá dentro. E aí, você precisa fazer uma operação mais robusta, você vai lá, grava na FPGA, usa a operação, liga aquela área de memória, liga aquela área de hardware, faz a operação, desliga aquela área de hardware e volta a economizar energia. Você também tem como desligar e desligar regiões de área de uma FPGA pra fazer essa economia de energia. Então, vale a pena sim colocar dentro de uma plataforma. É um pouco mais complicado, é um pouco mais caro, sim, é um pouco mais caro, porém, ele se paga. Por exemplo, ah, se eu pegasse ali um caso do Arduino. Ah, eu preciso fazer uma reestruturação da chave e trocar a chave de área. Ah, quantos segundos ele vai gastar? Ele vai gastar 10 segundos por dia de processamento pra fazer isso. Quantos de vida útil isso significa dele? Ah, isso vai diminuir a vida útil dele em 50%. Ah, aí você coloca FPGA. Ah, o meu custo vai aumentar, vai dobrar o meu custo. Então, tipo, o meu custo de 5 dólares vai pra 10 dólares por placa. Ah, beleza, mas qual o teu tempo de vida? Ah, agora o tempo de vida é 3 anos. Ah, você vai olhar, tipo assim, bom, beleza. Então, o custo pelo tempo de vida dele aumentou, ou melhor, diminuiu. Então, tipo assim, antes eu tinha um hardware que ia ter um custo X por um ano. Agora eu tenho um hardware que vai ter um custo de 2 chips pra 3 anos. Então, tipo, o meu custo de hardware por ano melhorou. Então, tipo assim, FPGA é aquela coisa, ele não vai ser o mais barato de entrada. Tipo assim, logo de cara, você vai começar o meu projeto, ele vai ter um custo maior. Meu projeto vai durar 10 anos, ele vai ter um custo menor. Tem aquelas placas gigantescas que eu mostrei ali, elas custam na faixa de 6, de 2 a 6 mil dólares, cada uma delas. E aí, você fala, pô, como que eu vou justificar uma placa de 6 mil dólares pro meu chefe? Eu vou olhar pro cara, pô, eu preciso de uma placa de 6 mil dólares. O cara vai olhar assim, o que você tem com 6 mil dólares? Pô, você tá achando que eu sou quem? E aí, o cara vai olhar assim, pô, então vai precisar duplicar a infraestrutura. Então, geralmente, você pode pegar uma placa dessa e, na verdade, cortar pela metade da infraestrutura que você tem. Sabe? Então, outra coisa legal pra trabalhar com FPGA, quem tá querendo, às vezes, começar e dizer qual que eu desempenho disso, a Amazon tem uma instância com FPGA, que é aquela net FPGA da Vertex 7. Tem dois tipos de instância, uma com uma placa e outra com oito placas daquela. Então, tipo assim, com uma placa, eu já não sei o que dá pra fazer. Com oito placas, é tipo assim, quem vai usar essa porra? Alguém muito grande. Tipo assim, o que tá rodando ali vai rodar com a melhor eficiência possível. Por exemplo, os meus núcleos de biografia, que geralmente ocupam quase toda a placa, tipo, chegam em 80%, 90% naquela, na D2i, que era do Atom, ou na paralela, ou naquela outra verde, que é a Zedport, que é a mais rapidinha, que eu conhecia a mais rápida que eu tenho. Pra metade de feijão, ocupou 3%. Você chega assim, tipo, de uma placa que ocupa 90% e uma placa que ocupa 3%. Eu posso colocar, sei lá, 30 núcleos lá dentro e ainda vou ter 10% de área pra fazer o roteamento e móveis de comparação. Pô, agora 30 núcleos. Eu consigo dar suporte a 30 máquinas com uma placa. Então, é uma coisa, tipo, muito absurda, assim, a quantidade de processamento que você pode gerar com um custo justificável. Mais alguém? Dali uma. Dali duas. Duas e meia. Então, valeu aí por todos que estão me dormindo e estamos aí.